Quer conviver com essa vista exuberante diariamente? Então, venha para o Opera House. Além de toda a beleza da beira-mar, aqui você vai morar com conforto e exclusividade em apartamentos de 3 ou 4 suítes com até 510 metros quadrados. O acabamento é de alto padrão e o lazer completo. Opera House. Pronto para morar. Voa empreendimentos imobiliários sempre além. Obrigado.